Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas E se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Manos, eu tenho uma novidade muito legal pra todos vocês, principalmente pras pessoas que usam os meus cupons no csgo.net Lançamos o novo cupom promocional do Saulão, o cupom SAULO73 Ele te dá 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares ganha 2,50, depositou 100 dólares ganha 25 Então, proporcionalmente ao valor que você depositar, você tem 25% de bônus no seu depósito Como faz pra você pegar esses 25% de bônus? Você entra aqui no csgo.net, clica nesse botãozinho verde aqui no canto esquerdo Aí aqui vai estar pedindo código promocional, você coloca o cupom SAULO73, ele vai te dar 25% de bônus Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto ou depósito bancário, você vem aqui em via G2APay Seleciona o boleto ou banco que você queira depositar, utiliza o cupom SAULO73 e o valor que você quer depositar Depois é só adicionar fundos à conta Lembrando que as pessoas que utilizam os meus cupons no csgo.net participam dos sorteios mensais E o sorteio do mês de março é de uma carambite autotrônica no valor de R$2.800 Pra participar é só você utilizar os cupons do SAULO aqui no csgo.net E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Temos o cupom SAULO73, 72, 71, 70 e assim por diante Depois que você utilizar os cupons, você vai no formulário, o link vai estar aí na descrição Aí você preenche esse formulário aqui, vale muito a pena você participar Você pode depositar assim R$1,00, R$2,00 por cupom e aí você vai ter várias chances de ganhar Vamos lá que estamos com R$700,00 e R$700,00 bonus points Ah, hoje não temos caixas de facas e nem caixas de luva Qual caixa que a gente vai focar pra abrir hoje? Hum, tô em dúvida, hein Mas vamos começar abrindo aqui a caixa do Fallen Que já virou meio que padrão aqui no canal, né Cinco caixinhas do Fallen de uma vez E aí depois com o resto do dinheiro eu acho que eu vou abrir a do Cold Que eu gosto da caixa do Cold também Fallenzão ferrou nós, hein Fallenzão ferrou nós com o... Não, se bem... É, mais ou menos Não, até que não, deu um pouquinho bom Uma Cablo de Sport, R$105,00 Uma USP, R$55,00 Uma Alpes Immove, R$123,00 E outra Alpes Immove, R$66,00 No total R$371,00 Não foi péssimo, não foi péssimo não Agora vamos pra caixa do Coldzera Coldzera é ídolo, né mano Coldzera é ídolo, vamos lá Três caixinhas do Cold Tomara que venha, sei lá, uma Falcon Slaughter Já seria legal Duas Case Hardnets e uma Dark Water Ok, ok Ó, 42, 23, 49 Não foi, nossa, aquilo lá Mas tá ok também 52 Bonus Points ainda Dá pra gente abrir duas vezes a do device No modo rápido mesmo Duas Headlines Mas a Headline é bem interessante Vou pegar essa Headline Para sortear pra vocês Pra participar do sorteio Dessa AWP Headline É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Headline Bater uma print de tudo isso E mandar lá no meu Instagram O meu Instagram é Arroba Canal do Saulo O link vai estar no comentário fixado Participa, mano Uma AWP Headline É bem interessante Vamos esperar ela chegar daqui a pouco E vamos fazer um contrato Com tudo isso que a gente já ganhou, mano Tudo isso que a gente já ganhou 500 dólares Uh Peraí, vamos abrir mais uma caixa Pra ficar certinho, né, mano Pra abrir duas Opa Deu uma Caneon Revolution Deu bom, mano E vamos fazer um contrato Com 10 skins de uma vez 550 dólares Deu ruim 550 Vem uma baioneta de dar, mano Deu ruim Tá bom Vamos tentar recuperar esse dinheiro A gente ainda tem 888 dólares Mano, eu vou fazer loucura Nessa caixa aqui A Squidward Eu vou abrir Várias vezes 10 skins Eu não sei quantas caixas Vai dar pra abrir no total Mas acredito que vai dar pra abrir Umas 30, 40 caixas Já abrimos 10 Não deu bom Eu acho 238 A gente gastou 260, tá Vamos, mais 10 Por favor, por favor É uma coisa boa Nossa, Raul Meu Deus Ó, agora eu acho que deu bom Agora pode ser que tenha dado bom Não Não Ó, veio uma desolate de 105 dólares 280 Deu bom sim Dá pra gente abrir mais 10 Vamos que vamos Já foi 30 a Squidward Cada caixa dessa custa 26 dólares Nossa, podia parar na medusa, né 170 É, não foi bom não Dá pra gente abrir mais 4 Eu vou abrir 4 no modo rápido mesmo 111 A gente gastou 104 Deu profite No total temos aqui 802 dólares Ok, ok Vamos ver se chegou a AWP de vocês Uma nova notificação de troca Está aqui AWP Linhas Vermelhas Testada em Campo 102 reais Pra participar do sorteio dessa AWP Que é exclusiva nesse vídeo É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Headline Bater uma print disso tudo E mandar lá no meu Instagram Mano, vale muito a pena Você participar do sorteio dessa AWP É exclusiva desse vídeo E esse sorteio será realizado no dia Deixa eu conferir certinho pra vocês No dia 29 de março Eu sorteio essa AWP Headline pra vocês Mas todos os vídeos aqui do canal Têm sorteios Então todos os dias Uma pessoa ganha uma skin muito legal Daqui a pouco eu vou mostrar Essa AWP lá dentro do jogo Pra vocês Mano, sabe qual caixa Que dá pra gente tentar Ganhar alguma coisa, mano? Essa caixa All-In Essa caixa All-In Pode vir A AWP Saint Leo AWP Medusa M4A4 Hall E AWP Dragon Lore Porém a chance de vir Essas skins aqui São muito baixas Mano, eu vou vender tudo E vou gastar 800 dólares Na caixa All-In Vamos que vamos então, mano Eu vou abrir 10 de uma vez E seja que Deus quiser Depois eu abro 10 de outra vez Então já foram 10 caixas All-In Mano, essa caixa eu vou gastar muito dinheiro Mas pode dar muito bom Deu ruim de primeira Ó, 48 A gente gastou 320 Quando a gente perde A gente perde muito dinheiro 20 caixas All-In Abertas Foi 10 Agora mais 10 Ah, mano De novo Acho que eu só tenho mais uma chance Nenhuma chance, mano Tá Foram 20 Agora dá pra gente abrir 5 25 caixas All-In Abertas Por favor Uma AWP Para 25 Dá pra gente abrir mais 3 Então 28 caixas All-In Agora Ah, mano Eu não acredito Ah, mano 28 Já foram Agora 29 caixas All-In E vamos gastar os 20 bonus points Para tentar abrir a trigéria de uma caixas All-In Então vai ficar nos 29 Ah, mano Porra, no meio de duas house, mano Não acho que eu tirei essa loucura Tô bolado agora, sério 20 bonus points Dá pra gente abrir uma do Olof É, não vai dar 17 dólares Dá pra gente abrir, sei lá Minha caixa uma vez aqui Ah, mano Eu tava 800 dólares jogados no Elite, mano Ó, veio uma AK Imperatriz Eu achei que ia parar na Crianção Kimono Eu já ia me morar pra cara 272 dólares Tá Vendi Vamos abrir mais uma caixa All-In Só mais uma Só pra arredondar 30 caixas All-In abertas 250 dólares Mano, a minha caixa me salvou Então eu vou continuar nela Eu vou continuar nela Pra ver se a gente ganha alguma coisa Legal 10 caixas All-In Mano, abri uma caixa de 11 dólares E veio um skin de 200 e tantos, mano Cê é louco Ó, duas Alpes Nossa, deu bom, eu acho 140 Deu bom Deu bom, a gente gastou 112 Vamos lá Mais 10 caixas do Saulão Até vim alguma skin muito insana Torcham por mim Torcham por mim Ó, veio uma Alpe Asimov Uma Alpe Neonor 33 45 133 Deu bom de novo Vamos no modo rápido agora 10 do Saulão no modo rápido Uma Asimov de 100 dólares 180, mano Minha caixa tá tudo bom Vamos que vamos Até vim uma skin muito louca Rusp que eu confirm Hum, agora deu ruim Mais 10 100 Mais 10 50 Nossa, 50 Calma, calma 212 dólares Calma aí 212 O que a gente vai fazer, mano Dá pra abrir 10 dessa daqui Da cover 106 Ó, o cara tá ganhando faca Naquela caixa Não tem um dedo 109 Eu vou vender as skins piorzinhas Aí eu vou e faço um contrato Pra tentar ganhar uma skin Mais da hora, tá ligado E agora vamos pro contrato, mano Seja o que Deus quiser 213 dólares no contrato Tá, vou ficar com essa faca guardada Infelizmente hoje não foi o nosso dia Na verdade não foi o nosso dia Por uma coisa, né Porque a desgrama da caixa win Me ferrou demais É, a gente recuperou um pouco ainda Porque eu abri a minha caixa de 11 dólares E deu uma recuperada legal Vamos ver agora dentro do CSGO A AWP de vocês Novos itens no inventário Tá aqui A AWP de vocês Ela veio com o float 0.15 É o melhor float pra uma field tested Tá tipo com float absurdo de bom Pra você participar do sorteio dessa AWP Que tá muito linda Com o melhor float possível Pra uma field tested É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag headline E mandar uma print disso tudo Lá no meu Instagram O meu Instagram é Arroba canal do Saulo Ou então entra aí pelo link Que tá no comentário fixado Então rapaziada Esse foi o vídeo Abri 30 caixas all in No CSGO.net Infelizmente Não deu bom Eu sei que as chances De ganhar uma Medusa Uma Dragon Lore Ou uma Hall Nessa caixa São mínimas Porém se vocês quiserem Que eu faça a parte 2 Desse vídeo Abrindo muitas caixas all in Que a chance de dar bom É pequena Mas tem uma chance Deixem aí nos comentários Pedindo Demorou? Então esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vindo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Bens Tchau 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 Tchau